Bom dia, crianças! Tudo bem aí com vocês? Que bom estarmos aqui juntinhos novamente para mais uma aula. Vocês estão prontos? Prestem atenção. Para a aula de hoje, nós vamos precisar da apostila, do lápis de escrever, da borracha e do lápis de cor, tá bom? Na aula passada, vocês ficaram de fazer a brincadeira. Que se chamava a loja de brinquedos. E de fazer as letras móveis do brinquedo escolhido para representá-lo com o desenho. Então, vocês iam fazer essa brincadeira da loja de brinquedos, escrever o nome de um desses brinquedos e desenhar ele bem bonito, tá bom? Vocês fizeram? Vocês já brincaram? Espero que sim, que tenha sido com muito capricho. Tira a foto, manda para a sua professora, que ela vai ficar muito orgulhosa de você, tá bom? Agora, vamos para a nossa aulinha de hoje? Como será que está o tempo lá fora agora, hein? Como será? Olha aí pela janela. Será que hoje tem vento lá fora? Como podemos saber? Vamos observar alguns vídeos, prestem atenção, hein? Que notamos a presença do vento na natureza. Vamos lá? Vocês viram de quantas formas o vento pode se apresentar? Quantas formas ele se apresenta na natureza? Quando olhamos o céu e vemos as nuvens em movimento, sabia que é o vento que movimenta as nuvens? Isso mesmo! Quando as folhas das árvores caem, também é a som do vento. Isso mesmo! Então, agora, vem aqui comigo. Olha só! Vocês sabem o nome desse objeto? Hein? Isso aqui é uma caixa, não é mesmo? Olha só! Vamos ver o que tem aqui dentro? Hum, só eu estou vendo, hein? Pessoal, olha aqui o que é. Olha! Que legal! Vocês sabem o nome desse objeto? Vocês sabem? Olha só! Este é um leque. Alguém aí já tinha visto um leque desse em algum lugar? Alguma pessoa? Ai, que gostoso! Eu já, eu já havia visto. Para que serve este objeto? Vocês sabem? O que eu estou fazendo? Olha só! Olha só! Isso mesmo! Nós nos abanamos para produzir um ventinho bem gostoso para nos refrescar do calor. Olhem bem! Vocês estão vendo que o leque está produzindo um vento? Conforme eu abano ele? Ai, que legal e que interessante esse objeto, não é mesmo? Olhem só! Olhem só! Nós podemos também, prestem atenção, olha só o que mais tem aqui. Nós podemos também produzir este objeto, olha só, com papel, eu fiz esse meu leque com duas folhas de papel sulfite colorido. Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Também produz o vento. Olha só! Que interessante! Que interessante! Quem acha gostoso um ventinho no rosto? Ai, com esse calor é muito gostoso! Quem aí já tinha experimentado fazer um movimento parecido com esse? Alguém aí já usou algum objeto ou já fez alguma coisa parecida com um leque para se abanar e se refrescar do calor? Vocês já fizeram isso em casa? Hein? Ah! Ah! Como foi? Hein? Como foi quando vocês fizeram isso aí em casa? Foi legal? Aliviou o calor desse ventinho? Mas, pessoal, vamos pensar... De onde veio o vento? Alguém aí já viu o vento em algum lugar? Vocês veem o vento? Ele faz barulho? Dá para ouvir o vento? Como sabemos que o vento está pertinho da gente? O que eu fiz? Prestem atenção! Vocês estão vendo essa bexiga? Ó! O que eu fiz para encher essa bexiga? Alguém aí prestou atenção? O que eu coloquei aqui, ó? Dentro dela? Isso mesmo! Eu coloquei ar que saiu da minha boca! Olha só! Mas, olha só! Como o ar entra dentro do nosso corpo? Olha só o ar! Olha só aqui, ó! A bexiga! Isso! Tinha ar lá dentro! Mas, como o ar entra no nosso corpo para eu ter conseguido usar esse ar para encher a bexiga? Hein, pessoal? Quando respiramos pelo nariz? Quando respiramos pelo nariz? Ou pela boca? E para onde vai esse ar? Para onde ele foi? Ele foi para os nossos pulmões! Pulmões! Isso mesmo! Nós temos dois pulmões. Eles ficam aqui dentro do nosso peito. Vamos observar a nossa respiração? Respira pelo nariz, bem forte e solte pela boca. Bom? Vamos observar onde fica o pulmão? É o lugar que se enche de ar quando a gente respira, tá bom? Então, vamos lá! Um, dois, três e já! Fecha a boquinha e respira bem forte pelo nariz. Fecha a boquinha Koloque a mãozinha assim, ó, na sua frente. Imagine que você está sentindo o cheiro da florzinha, o perfume. Agora, põe a mãozinha assim na frente, ó, só. Você sentiu? Você sentiu o ar? Isso mesmo! O ar entrou para os seus pulmões, pelo seu narizinho e depois ele foi liberado. Isso mesmo! Agora, coloquem a mão na sua boquinha em forma de conchinha. Olha só a forma de conchinha, assim. Respirem pelo nariz e soltem pela boca. Fizeram igual? Sentiram o ventinho quente saindo? Nossa, eu senti, eu senti. Vocês sentiram? Quando a gente espirra, a gente está soltando o ar pelo nariz, hein? Quando a gente está espirrando, olha só um espirro. Às vezes, quando respiramos, alguma sujeirinha do ar fica presa nos pelinhos do nosso nariz. Aí, o nosso corpo expulsa um monte de ar de uma vez, com um espirro que parece uma ventania. Ah, tchim! Não se esqueça que toda vez que você espirrar, você precisa proteger a sua boquinha, assim, ó. Com o bracinho ou a mãozinha. E depois, lavar a mãozinha. Combinado? Vocês lembram que é porque a gente respirou, porque a sujeirinha entrou? Então, a sujeirinha também está saindo. Por isso, a gente precisa, depois de espirrar, lavar a nossa mãozinha, tá bom? E sempre coloca a mãozinha na frente. Agora, vamos encher outra bexiga. Só que, desta vez, não vou amarrar. Vou retirar o ar dessa bexiga. Será que vou conseguir fazer o vento com o ar que deixei lá dentro? Vamos lá. Agora, a gente vai encher outra bexiga. Olha só a bexiga. Vamos ver se vai sair vento dela. Olha! Vocês viram o meu cabelo mexendo com o ar que saiu da bexiga? Que legal! Agora, se eu soltar o ar de uma vez, será que vai sair forte ou fraco? Vamos ver? Soltando bem rápido o ar saiu forte, não é mesmo? Que interessante! Que outras coisas nós podemos encher utilizando o ar, hein? Olha lá! Pneus de carro. Os pneus são cheios de ar dentro deles. O que mais? O que mais? Olha lá! Brinquedos infláveis. Vocês já escorregaram? No escorregador grandão desses infláveis? É! Ele é cheio de ar lá dentro dele. Olha lá! Boias. Boias para nadar na piscina. Boias para nadar na piscina. Piscina inflável. Ela tem a borda toda cheia de ar. Olha! Pneus de bicicleta. Pneu da bicicleta também tem ar lá dentro dele. Olha só! As bolas para a gente brincar. E aqui, um colchão inflável, que é cheio de ar também. Vocês já viram um desses? Vocês viram quantas coisas podemos encher com o ar? E na nossa casa, como podemos perceber a presença do vento? Quando bate uma porta, o vento passa assim, ó, pela porta aberta e ela pá, bate. Quando as cortinas balançam, se a janela estiver aberta e o ar entrar, o ventinho entrar, a cortina vai balançar. Quando as roupas penduradas no varal balançam, ao ligar o ventilador e muitas outras coisas. Agora, quero ver quem conhece algum brinquedo voador. Hum, deixa eu pensar. Será que eu conheço algum brinquedo que precisa do vento? Vamos conhecer alguns e aprender a fazer? Olha só, gente! O catavento, o avião de papel, a capucheta, as pipas e um paraquedas feito de plástico e o bonequinho de brinquedo. Alguém já brincou com alguns desses brinquedos? Eu aposto que sim, né? Então, agora, vamos aprender a fazer dois desses brinquedos. Combinado? Primeiro, nós vamos aprender a fazer o avião de papel. Vem comigo! Vamos retirar estes. Vamos fazer o avião de papel. Olha só! Primeiro, você vai pegar uma folha de papel. Pode ser colorida. Pode ser colorida, branca, da cor que você preferir. Você vai dobrar esta folha ao meio desta forma. Entenderam? Isso! Olha só! Depois, você vai abrir e vai dobrar as duas pontas dela para o meio. Dessa forma. As duas partes. Ok? Entenderam? Depois, você vai dobrar novamente. A ponta para o meio. Dessa forma. Olha. Assim. Estão vendo? Depois que vocês fizerem isso, olha só. Vocês vão dobrar o avião aqui, ó. Assim. Entenderam? aí, nós vamos dobrar para fora para formar a asa do avião. Olha só! Dobrei um lado. Agora, eu vou dobrar o outro lado. vocês viram? Vocês viram? Fizemos o nosso avião de papel. Olha só! Vocês podem fazer vários, de várias cores, diferentes, tá bom? Esse é o avião de papel. Agora, nós temos outro brinquedo que precisa do vento para a gente poder brincar com ele. E, que a gente vai fazer aqui também. Olha só! nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão medir vocês vão medir a largura da folha é 20, ó, 20 centímetros e meio. Tá bom? Então, para formar um quadrado, para formar um quadrado, vocês vão medir dessa forma aqui, ó, 20 centímetros e meio também e vão recortar a parte que sobrar. Então, olha, para formar o quadrado, tá bom? Nós vamos utilizar esta parte aqui. Aí, vocês vão dobrar em formato de triângulo. vocês dobrem assim, ó, no meio. Tá bom? Para formar um triângulo. E vocês vão fazer uma medida aqui, ó, de 10 centímetros para a gente poder recortar. Dobra esta parte, recorta a pontinha, tá? Dobra outra parte em triângulo novamente. Olha só. E vai cortar novamente esta parte, tá bom? 10 centímetros, tá? Aí, vocês vão ter este formato. Agora, nós vamos colar as pontinhas. Vocês vão pegar a cola, passar a cola aqui no meio, deixa eu tirar o avião daqui e pôr aqui no cantinho. Vão passar a cola aqui no meio e vão colar as pontinhas intercaladas, tá bom? Olha. As pontinhas intercaladas. Uma pontinha sim, uma pontinha não. Uma pontinha sim, uma pontinha não. Segura e espera secar. Vocês estão vendo? Uma pontinha sim, uma pontinha não. Dessa forma, olha. Tá bom? Depois, vocês vão precisar, a tia pode usar um canudo ou um espeto de madeira. Vocês podem utilizar um lápis, tá bom? A professora vai utilizar um canudo de plástico, um canudinho de plástico, tá vendo? Tá vendo? Eu vou pegar um objeto perfurante. olha só, pode ser um alfinete, pode ser um objeto que tenha pontinha, tá bom? Por isso, um adulto que tem que fazer para você esse brinquedo. Aí, vocês vão aqui no meio fazer um furinho, tá bom? olha só. Aí, na parte de trás, vocês vão furar o canudinho. Como o canudinho é de plástico, ele é muito fácil de ser perfurado, ó. E aí, vocês vão colocar uma outra bolinha para travar aqui atrás o objeto. objeto. Pode ser um brinco que a mamãe não usa mais. Olha só. E tá pronto o nosso catavento, olha. Olha só. E ele gira, ó. Aí, você vai brincar com ele, aí você vai lá fora. Quando bater o vento nele, ele vai girar. Isso mesmo. Olha só. Que legal o catavento que a gente aprendeu a fazer hoje, hein? A tia, depois, vai deixar outros vídeos de outros modelos de catavento para você fazer, tá bom? E aí, você faz o que for melhor para você aí na sua casa com os materiais que você tem aí na sua casa, tá bom? Muito bem. Olhem aqui, ó. A gente forma primeiro o catavento, aí a gente coloca aqui, ó, um objeto para ultrapassar ele do outro lado e depois a gente escolhe alguma coisa para ser o cabinho, tá bom? Para a gente poder segurá-lo. Agora, abram a pochila na página 28. Olha o que está escrito lá. Coloquem o seu nome, a data da aulinha de hoje. Nós fizemos vários experimentos para mostrar que o ar existe em todo lugar. Nós podemos vê-lo? A gente consegue ver o ar? Não, não é mesmo? Mas, como o ar entra no nosso corpo? Entra quando nós respiramos. Nós podemos ver o vento? Não, mas podemos senti-lo e observar o trabalho dele quando ele bate na cortina, igual a gente falou, nas folhas das árvores. Então, pensando em todos esses experimentos que fizemos aqui para demonstrar a presença do vento e do ar, e que o vento e o ar em movimento, vocês e mostramos o vento, que é o ar em movimento, agora vocês irão desenhar um momento dessa experiência. Façam tudo com muito capricho, por exemplo, vai desenhar você fazendo o catavento, o aviãozinho de papel. Pessoal, nossa aula agora chegou ao fim, não se esqueçam de tentar fazer o brinquedo que utiliza o ar para funcionar, o avião de papel, o catavento e qualquer dúvida, peça ajuda à sua professora. Um beijo, tchau! Baila água, mexe, requebra, bate sem parar E ao som do mambo a dança do oceano vai começar Sobra o vento faz movimento empurra a água de lá pra cá Faz-se corrente que move contente água azul do mar Água pra cima Água pra baixo No ritmo das marés Bate na pedra Esfrega na terra Dança como quiser Baila água, mexe, requebra, bate sem parar E ao som do mambo a dança do oceano vai começar Sóbra o vento faz movimento empurra a água de lá pra cá Faz-se corrente que move contente Água azul do mar Água pra cima Água pra baixo No ritmo das marés Bate na pedra Esfrega na terra Dança como quiser Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria Como poderei viver como poderei viver sem a tua sem a tua sem a tua sem a tua companhia Como pode o peixe Pede o peixe vivo viver fora d'água fria Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria Como poderei viver como poderei viver sem a tua sem a tua sem a tua sem a tua companhia Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar é só diversão Uma baleia a cantarolar A música que dá o tom Azul azulado, verde esfediado O sabor do mar é salgado Vejam só como é que é Tartarugas dançando balé Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar, água de montão Peixes, peixinhos, peixões a nadar Formando um grande coração A maré mansa, eu quero ver quem dança A dança das estrelinhas Quem sabe essa questão Quantos dentes tem o tubarão Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar é só diversão Uma baleia a cantarolar A música que dá o tom Azul azulado, verde esfediado O sabor do mar é salgado Vejam só como é que é Tartarugas dançando balé Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar, água de montão Peixes, peixinhos, peixões a nadar Formando um grande coração A maré mansa, eu quero ver quem dança A dança das estrelinhas Quem sabe essa questão Quantos dentes tem o tubarão Como pode o peixe vivo Viver fora da água fria Como pode o peixe vivo Viver fora da água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Como pode o peixe vivo Viver fora da água fria Como pode o peixe vivo Viver fora da água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Baila água, mexe, requebra Bate sem parar E ao som do mambo A dança do oceano vai começar Sopra o vento, faz movimento Empurra a água de lá pra cá Faz-se corrente que move Contente água azul do mar Água pra cima Água pra baixo No ritmo das marés Bate na pedra Esfrega na terra Dança como quiser Baila água, mexe, requebra Bate sem parar E ao som do mambo A dança do oceano vai começar Bate sem parar Bate sem a tua